Fala meu povo, tudo bem com vocês? Gente, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez gravando esse vídeo maravilhoso para vocês. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Suzana e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês, gente, esse vídeo de decoração de um bolo de casamento. Gente, como vocês todos já sabem, eu não trabalho mais com as vendas de bolo doce e salgado. Mas esse casal de noivos chegou em mim, mas eles são tão fofos, gente, tão fofos que eu amo eles. Eu não tive coragem de dizer não. Então, gente, fiz esse bolo pra eles e também resolvi gravar pra vocês. Usei a técnica guindaste caseiro. O recheio escolhido pela nossa noiva foi morango com brigadeiro branco. Pessoal, peso deixo tudo na descrição do vídeo pra vocês. E eu vou te pedir o seu like, claro, né, gente? E também se inscrever. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita, botão vermelho, inscrever-se, clica nele, ativa o sino das notificações que você fica por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. E também compartilha esse vídeo. Agora, roda a vinheta e bora pro vídeo! Então, pra gente fazer o guindaste caseiro, a gente vai precisar desses caninhos. Ele vem em embalagem assim, ó. Acha em qualquer caso de confeitaria. Eles medem 30 cm. Vem 4 caninhos em cada pacotinho. A gente vai ligar o fogo e eu vou aquecer ele. Ele é bem molinho, ó. Formando essa base assim. Qualquer coisa de alumínio, qualquer objeto, eu vou apertando assim. Como ficou uma ponta ficou assim, a outra ficou assim. Agora aqui, o bolo no aro 20. Então, eu cortei 3 discos de 20 cm. Pra fazer esse furo aqui no meio, centralizei, coloquei o caninho e fiz assim. Pronto, já furou, tá? Então, agora, eu tenho 3 discos. Eu cortei 3 discos, que eu acho que fica melhor, fica mais forte. Coloco aqui. Agora aqui, eu vou montar o nosso bolo. Monto o bolo aqui e aqui eu transporto pra cima do outro andar, tá? Então, agora vamos confeitar o bolo. Meu povo, então vamos confeitar nosso bolo. Esse foi feito no aro de 30. Duas camadas de recheio. Pessoal, agora eu vou alisar ele. Vou colocar uma camada de chantilly em cima e vou descer o restante e pra baixo. Outra coisa, pessoal, meu chantilly está batido e hidratado com o próprio chantilly. Aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link da massa e também o ponto do chantilly. Tchau. Música Se inscreva no canal. E como vocês viram, eu passei chantilly em todo ele. Agora eu vou dar uma breve alisada em cima. Uma leve alisada, quer dizer. Devolvo no bolo e limpo minha espátula num paninho úmido. Eu não vou, não preciso alisar muito aqui o meio dele, porque a gente vai colocar, vai sobrepor o outro bolo. Agora eu vou tirar o chantilly, uma boa parte do chantilly que está aqui ao redor dele. Com a espátula lisa, eu vou alisar ele até eu tirar uma boa parte. Gente, a tábua que eu estou usando, que é esse tabuleiro, é de 40. Esse bolo, pessoal, é aquele que fica as camadas parecendo. Então eu não vou deixar chantilly em excesso nele no andar, na base do bolo. Se alguém tiver dúvida, a bailarina eu virei ela. Porque o tabuleiro é bem maior que ela, né? Ela é de 30, o tabuleiro é de 40. Olha, pessoal, nosso bolo lateral, como que ele está. É desse jeito que ele vai ficar. Agora, eu vou dar uma leve alisada aqui em cima. Sempre de dentro pra fora. Não, desculpa. De fora pra dentro. Aqui faltou um pouquinho. A gente coloca um pouquinho de chantilly. Limpa. Devolve no bolo. Limpa com o paninho. Novamente. Mesmo processo. Eu vou terminar todo esse processo e eu já retorno com vocês. Olha, pessoal, prontinho. Agora eu vou centralizar essa base que eu havia feito, que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Vou centralizar aqui pra eu poder colocar a sustentação. Olha, agora eu tiro e eu sei mais ou menos aonde vai ficar os caninhos. Pessoal, agora com esses caninhos que a gente fez o guindaste, ó. A gente vai colocar aqui. Vou colocar quatro. Então, eu coloco até aqui pra eu poder medir aonde que eu vou cortar. Eu corto e devolvo ele ali. Ó, cortei. Devolvo ele. Faço outra marcação, porque a gente vai colocar quatro. Então, eu vou fazer todos eles e eu já volto mostrando pra vocês o resultado. Olha, pessoal, como que ficou todos os caninhos. Agora eu vou retirar daqui. Olha como havia virado a bailarina. E agora a gente vai montar o bolo de vinho. Olha, pessoal, o isopor está aqui e aqui está o caninho. Só que aquele que a gente fez aquela ponta. Agora eu vou colocar aqui, ó. Levei ele até o final. Agora a gente vai virar essa forma. Olha, pessoal. Tirei a forma. Dou uma limpadinha nesse cano aqui. Mas esse depois vai pra dentro do bolo. Que sobrar, a gente corta. Agora eu vou passar chantilly em volta desse bolo. E aí E aí E aí E aí Agora nós vamos alisar da mesma forma que a gente alisou o primeiro bolo. Ele dá um pouquinho mais de trabalho para alisar aqui em cima, mas essa técnica é maravilhosa, gente. Agora eu vou fazer só alisamento aqui da parte de cima. O trabalho que ele dá mais é por causa do cano que está aqui, mas aqui a gente vai cobrir com flores. Olha, pessoal, como ficou o bolo. Agora a gente vai transportar ele para cima do primeiro andar. Eu mudei a posição aqui, acho que fica melhor para vocês verem. Ó, pego com toda a segurança e coloco aqui. Prontinho, ele já está em cima. Agora, esse caninho, a gente vai abaixar ele até o final. Se sobrar, a gente, porque daí, ó, liga um no outro. Agora essa parte aqui eu vou cortar com a tesoura. Olha, pessoal, vou cortar aqui para vocês verem, ó. Eu seguro firme e vou cortando. Porque esse aqui ele é bem molinho. A tábua eu já havia limpado, tá? Não mostrei para vocês, mas eu já havia limpado com paninho úmido. Agora, gente, vamos colocar as flores. Eu separei aqui, que a gente vai usar as trumelha e também as rosas. Então, mosquitinho, né? Então, esse eu vou colocar. Pessoal, eu lavei com água corrente. Eu higienizei aqui com álcool 70 o caule, todas as partes que vai encostar no bolo. E coloquei um plástico filme, tá? Então, ela pode sim ter contato com o bolo, sendo dessa forma, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui embaixo. Assim vai ser a frente do bolo. Essa rosa vai ficar como se fosse na lateral do bolo. E também esse mosquitinho aqui. Também vou intercalar, pessoal, com o mosquitinho. Tchau. 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 Coloquei as trumelhas aqui, ó. Pessoal, olha que lindo. Olha, gente, como que ficou. E esse foi o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gravei esse vídeo pra vocês com muito carinho. E aos noivos eu desejo que Deus o abençoe e que o amor floreça a cada dia a mais no coração de vocês. Gente, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.